Para vocês que acabaram de ligar aqui na ABN TV, canal 22, ao meu lado está essa cantora maravilhosa, Thaís Fonseca, e o parceiro dela, o Tiago, que toca um violão também, como ninguém. Bom, Thaís, a gente conversou um pouquinho no primeiro bloco, e agora, o que me conta? O que aconteceu de maior relevância? Você participou de alguns programas já, né? Foi, foi. Bom, em 2008, 2009, participei do programa do Raul Gil ainda na Bandeirantes. Foi um momento muito especial, mas ainda estava por vir o Mulheres que Brilham em 2013 no SBT. E foi um momento bacana, porque lá eu pude mostrar um pouco mais do meu trabalho, ser um pouco mais vista, porque TV é isso, né? TV é você aproveitar esse espaço de contar um pouco, de cantar a sua verdade, mostrar um pouco da sua verdade. Então, lá eles deram essa oportunidade para a gente, e eu achei super bacana. Então, em 2013, ano passado, foi o Mulheres que Brilham, assim, que veio encher um pouco a vida da gente. Que legal. De um pouco mais de trabalho, um pouco mais de divulgação, né? Nível nacional, já estando no SBT, que é uma emissora de mais visibilidade, né? Então, esse foi um momento bem bacana, assim, da minha carreira. Que legal. E você canta, aonde você canta? Você canta na noite? Nós fazemos, hoje em dia, hoje em dia a gente está um pouco mais calmo, né? Eu costumo dizer, chegando, passando um pouquinho dos 30, a gente faz, basicamente, voz e violão, eu e o Tiago, em casamentos, cerimoniais. Nós temos também opções de outros instrumentos, também, trabalhamos com o grupo Passione, de Lins, trabalho esporadicamente com a banda Depois do Sol, da cidade de Itupã, também, mas o nosso principal trabalho é o voz e violão. A gente parte sempre desse formato. Legal. Tanto para cerimonial, religioso, quanto para jantares, que é uma coisa tão gostosa de fazer, a ser ali, sentadinho, cantando as músicas que o povo gosta de ouvir, as mais antigas, as mais atuais, fazendo algumas roupagens diferentes. E você canta qualquer estilo musical? Ah, eu canto qualquer... É, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Se você tiver que cantar um sertanejo, você canta? Canto. Se você cantar um pagode, você canta também? Canto, canto. A gente faz algumas versões de alguns sambinhas, Alcione, então vai desde Elis Regina, né? Marisa Monte, Maria Bethânia, Flaventurini e Paula Fernandes, Chitãozinho e Chororó. Internacional, você canta também? Internacional também, também. Nós fazemos bastante alguns clássicos mais antigos, alguns mais novos também. Ah, então, gente, então o que nós vamos fazer? Para a gente sair desse bloco, vocês vão ouvir... Que música que você vai cantar para o pessoal que está nos assistindo? Nós vamos fazer a Adele. A Adele? Para o pessoal. Isso. Uau, olha que gostoso. A Adele é uma delícia de se ouvir, né? Ah, ela é uma cantora maravilhosa da atualidade. E na voz dessa cantora que canta e encanta, porque estamos todos encantados aqui. Obrigada, obrigada. Com a tua voz. Bom, com vocês, Thaís Fonseca vai cantar a Adele. A Adele é uma cantora. 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 Hahahaha